Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente abre essa edição com informações sobre a transição de governo. Vamos então falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem os detalhes do dia de hoje. Olá, Daniele, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje mais cedo, no anúncio à imprensa, aqui no gabinete de transição, bem no início da tarde, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, comunicou dois novos nomes que vão compor a equipe do Ministério da Justiça. Luiz Pontel será o novo secretário executivo do Ministério e o general Guilherme Teófilo vai comandar a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Quanto ao general Teófilo, o ministro Sérgio Moro explicou o que espera dele à frente da Senasp. Vamos ouvi-lo. O general tem uma larga experiência, um longo currículo de trabalhos relevantes efetuados no Exército e, mais do que um homem de ação, embora ele também seja um homem de ação, eu queria um homem de gestão. Fiquei bastante impressionado positivamente com o trabalho que vem sendo feito no Rio de Janeiro pelo general Braga Neto, de reestruturação da segurança pública daquele Estado. E entendo que um trabalho similar, respeitado, evidentemente, a autonomia dos Estados e do Distrito Federal, é objetivo na Senasp. Então, a tarefa do novo secretário, o general Guilherme Teófilo, vai ser a de ajudar a reestruturar, resguardar as autonomias, tentar padronizar procedimentos, padrões de serviço, gestão, envolvendo a segurança pública nos Estados. Bom, já com relação às atribuições do Ministério da Justiça, com relação ao que vai herdar do Ministério do Trabalho, o ministro Sérgio Moro disse que aquela questão dos registros sindicais, né, ele deve realmente ficar na Justiça para eliminar qualquer vestígio de corrupção, mas isso tudo ainda está sendo debatido, qual área do trabalho vai ficar exatamente no Ministério da Justiça. Lembrando que ontem o ministro Onyx Lorenzoni, né, que é o futuro chefe da Casa Civil, ele concedeu aqui no Gabinete de Transição uma entrevista coletiva, trazendo aí o novo formato, o novo desenho do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e explicou que o Ministério do Trabalho vai ser dividido, ele vai ficar em três ministérios desse futuro governo, o Ministério da Economia, da Justiça e o Ministério da Cidadania, portanto, cada um deles vai ficar com um pedaço, vai ficar responsável por uma parte do Ministério do Trabalho. Outro ministro, futuro ministro, que chegou aqui ao Gabinete de Transição e falou rapidamente com os jornalistas, foi o futuro ministro da Cidadania, deputado federal Osmar Terra, ele chegou aqui para essa reunião, né, hoje é um dia de várias reuniões com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que está aqui no Gabinete de Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, e ele explicou o que o presidente eleito espera dele, disse que Jair Bolsonaro pediu para fazer uma gestão avançada do desenvolvimento social, do esporte, cultura e o combate às drogas. Bom, Alessandra, como eu falei, hoje é um dia de agenda cheia aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, o presidente eleito está aqui recebendo parlamentares, né, várias reuniões e outras informações, a gente volta com você. Obrigada, Daniela, pelas informações, um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. A produção nacional de gás natural bateu recorde em outubro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Derivados, foram produzidos 117 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, número 3,7% maior que o registrado no mês anterior. Também em outubro, a produção de petróleo ficou em 2,6 milhões de barris por dia, um aumento de 5,2% frente a setembro. Somando petróleo e gás, o Brasil produziu 3,3 milhões de barris óleo por dia. A produção da indústria brasileira também teve alta de 0,2% em outubro na comparação com setembro. De acordo com os números divulgados hoje pelo IBGE, essa é a primeira taxa positiva após três meses de queda. Em relação a outubro do ano passado, a produção da indústria cresceu 1,1%. 17 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE avançaram. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos, com alta de 8,8% e veículos automotores, que registrou crescimento de 3% na produção. E em novembro, a balança comercial brasileira registrou o superávit, ou seja, o país exportou mais do que importou. O mês de novembro teve um desempenho muito positivo, com crescimento de 25% das exportações brasileiras e de 28% das nossas importações, o que levou a um superávit de mais de 4 bilhões de dólares, que é o segundo maior superávit da série histórica brasileira para meses de novembro. Então, mostra que o comércio exterior tem tido um desempenho favorável e contribuído de maneira positiva para a economia brasileira. O Brasil envia hoje à Venezuela mais um lote de vacinas contra a febre afetosa. Serão 1 milhão e 600 mil doses. No total, o Brasil vai doar 20 milhões de doses, das quais 500 mil já foram enviadas. A campanha de imunização de todo o rebanho venezuelano começou em 1º de novembro e segue até 1º de janeiro. Aqui no Brasil, a campanha de vacinação contra a febre afetosa foi prorrogada. Vai até o dia 10 de dezembro, no Acre, Mato Grosso, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e no Ceará. Já no Amazonas, a campanha termina no dia 14 de dezembro. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este ano devem ser utilizadas mais de 330 milhões de doses da vacina. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda enviar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-87-87. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, e a TV do Governo Federal.